e vou trazendo a morte para mim também. Vamos dar um exemplo prático para a gente poder entender. Veja só, digamos que eu sou um jovem lá na minha família e eu no começo, porque o pecado ele é assim, no começo a gente escolhe por ele, mas depois que a gente entrou, depois que a gente se embrenhou naquele meio, a gente já perde a liberdade. Repara que para a gente sair dele é muito difícil, a gente por decisão própria conseguir sair do pecado. Precisa Cristo entrar e nos socorrer, porque sozinho a gente já não consegue mais. Então imaginemos, sou um jovem, estou lá na minha casa, decidi entrar nas drogas, decidi entrar no alcoolismo, eu decidi, mas de repente meus irmãos, eu começo a decisão de usar as drogas, de repente já não sou eu mais que usa as drogas, é a droga que me usa. Aí tem gente que acha na inocência, não, eu entro e eu saio a hora que eu quero. Não, não é assim. A gente não sai na hora que eu... O pecado não é assim. Você tem entrada livre, mas você não tem saída livre. Mas você não tem saída livre. O pecado não pense que é assim. O pecado você tem entrada livre, mas a saída não é livre. Por isso que quando nós olhamos na cruz, ele teve que pagar com a vida. Ele teve que pagar porque nós não tínhamos o valor que precisava para poder pagar a saída do pecado. Ele teve que pagar por nós no alto da cruz. E o preço foi muito alto. A gente não daria a conta de pagar. Entende isso? A gente escolhe entrar. E a gente escolhe sair. Mas sair não é livre. A gente não consegue. A gente não tem o tiquetezinho. Eu estou com o tiquetezinho aqui para sair. Não, não é assim não. Não é do jeito que você pensou. Não foi simples como você entrou não. Para entrar é livre. Mas para sair não. Não é assim. E aí meus irmãos, veja só. Aí por isso que eu estou dizendo. A gente entra, de repente vai regredindo tudo. E repara que aquele jovem que entrou, ele começa a decair na sua vida. Ele vai perdendo a sua vida profissional. Ele vai perdendo o seu namoro. Ele vai perdendo os seus estudos. Vai perdendo as suas coisas. Vai perdendo a sua fé. Vai perdendo o seu psicológico. Vai se degradando por inteiro. Vai perdendo a sua família. Vai perdendo os seus amigos de verdade. Vai vendendo as suas coisas. Consegue entender? Quando o padre diz que ele vai regredindo. Ele perde tudo. Aí de repente na família começa. Desculpa a expressão. Começa aquele inferno. Aí o pai fala. Foi culpa tua mulher que não educou. Não, foi culpa tua que não foi um pai presente. E aí começa. Ou seja. Vai trazendo a morte para si. E vai trazendo a morte à sua volta. E quem é culpado de tudo isso? É todo mundo. Mas também é ele que deixou entrar. Desculpa a expressão novamente. A desgraça dentro de casa. Consegue entender? O que a obediência ao pecado faz? Agora. Quando eu sou obediente a Cristo. Aí meus irmãos. É quando a gente é livre de verdade. Na obediência a Cristo. Por que que a gente pode dizer que a gente é livre de verdade? Porque a gente é feliz. Porque a gente faz os outros felizes. Porque a gente cresce. A gente pode até não ser rico. Mas a gente é feliz. A gente é livre. Você é capaz de deitar no seu travesseiro. E você sentir aquela paz. E pronto. E pronto. Você é capaz de caminhar com a cabeça erguida. Você não precisa. Quando vê um policial. Você não precisa estar correndo e fugindo. Porque vai me pegar. Para me revistar. Ver se eu não estou carregando nada. Ou se não estou entregando nada. Não. Você é livre. Pronto. Nada. Te deixa desconfiado. Não. Nada. Você é livre. É livre para amar. É livre para servir. Você é livre. E você traz um crescimento. Você é luz na sua casa. E talvez se na tua família. Ali havia sinais de morte. De discussão. De briga. De não sei o que. Você vai levando Deus. E de repente. Você vai transformando a sua casa. Você vai levando vida para a sua família. Consegue entender o que a obediência. A Deus é capaz de fazer. É vida para você. Mas é vida para os outros. Veja o que Deus disse para Abraão. Se tu uma bênção. Seja tu uma bênção. Você vai ser herdeiro da bênção. Seja você uma bênção. Uma bênção para os outros. Para quem você chegar perto. Por isso que quando a gente escolhe. Ser obediente a Deus. A gente se torna a bênção. Na nossa vida. E bênção na vida dos outros. Depois meus irmãos. Nós olhando aqui o evangelho. Jesus por esses dias. Porque Jesus está alertando. Veja só. Ficai preparados. Ficai atentos. Ficai alertas. Pois não sabeis nem o dia. E nem a hora que o Senhor virá. Por isso. Nós precisamos estar atentos. Aqui não é que Jesus está botando medo na gente não. Só está dizendo para a gente estar preparado. Pronto. É só isso. O cristão. Não pode ser o homem que se. Que prepara na última hora. Não. O cristão é o homem preparado. A mulher preparada. A todo o tempo. Ele é tão apaixonado por Jesus. Ela é tão apaixonada por Jesus. Que vive na expectativa a todo o tempo. Eu não sei que hora que Jesus vai voltar. Mas eu quero estar preparado. Eu não sei. E que jeito que o cristão está preparado. Para Jesus voltar. Amando a Deus e amando ao próximo. É assim que o cristão está preparado. É assim. É uma espera laboriosa. É uma espera trabalhosa. Ou seja. Deus quer chegar. E quer nos encontrar trabalhando no amor. É assim que Deus quer nos encontrar. Não folgadão. Não sentadão sem fazer nada. Meus irmãos. Veja só. Hoje ainda de manhã. Quem ouve a rádio Alvorada. Viu que eu dei esse exemplo. Veja só. Quando alguém vai prestar. Pensa lá. Eu quero cursar medicina. Padre. Tá. Mas o rapaz. Ele não vai se dedicar. Quando ele cursar medicina. Não. Hoje. Ele tomou a decisão. Hoje. Eu vou cursar medicina. Ele já pensa. Bom. Vou ter que mudar a minha rotina. Eu já não posso mais perder tempo. Como eu perdia. Eu vou ter que abdicar de sair. Eu vou ter que perder um pouco de tempo. Com os meus amigos. Como eu tinha. Eu ficava mais. Mais tempo deitado. Já acordava mais tarde. Não. Vou ter que acordar mais cedo. Ou seja. Ele muda o ritmo da vida dele. Por conta daquilo que ele tem em vista. Aquilo que ele quer lá na frente. Ele já muda agora. Se eu quero meu Deus. Que vai chegar. Se eu quero o céu. Que vai chegar. Eu já tenho que me comportar. Como quem já tem esse céu. Eu já tenho que mudar a minha vida. Eu já tenho que mudar o meu ritmo. Já tenho que mudar o meu comportamento. As minhas escolhas. O meu jeito de pensar. Não é de última hora. Não é assim de última hora. Vamos olhar as mães. As mães não esperam os filhos pegarem a gripe. Para poder mandar colocar a blusa. Não. Ela já antes. E aí essa mãe fala assim. Vai chover. Vai. Não mãe. O céu pode estar limpinho. Ela tem uma conexão com São Pedro. Tão grande. Que eu não sei quanto é chove. É ou não é. Né. Então a mãe falou. Coloca a blusa. Coloca. Né. A mãe não espera. Pegar. Resfriado. Para mandar por blusa. Não. A mãe é precavida. Assim a nossa vida. Nos preparar. No amor. No amor a Deus. E no amor ao próximo. É o que Jesus está dizendo. Agora tem aqueles descabeçados. Que talvez somos nós também. Ah. Já que Jesus está demorando mesmo. Então vamos aprontar. Vamos aprontar. E é o que está dizendo aqui. Aquele que pensou. Meu patrão está demorando mesmo. Então. Decidiu encher a cara. Aprontar. Bater nos outros funcionários. O patrão vai chegar numa hora inesperada. De repente. E aí. E aí. O que vai fazer. Meus irmãos. O finalzinho do evangelho aqui. São Lucas. Quando escreveu. Ele não estava inventando não. Diz bem assim. Aquele que conhecendo a vontade do Senhor. Né. Não agiu conforme a sua vontade. Será chicoteado. Muitas vezes. Mas. Aquele empregado. Que não conhecia a vontade do Senhor. E fez coisas que merece castigo. O que você pensa. Bom. Já que ele não sabe. Então. Deixa passar. Não. Vai ser chicoteado um pouquinho. Mas vai. Sabe por que. Meus irmãos. Tem coisa. Que a gente não sabe totalmente. Que é errado. Mas quando a gente está aprontando. No fundinho. Lá você fala. Hum. Eu acho que isso aqui. Não é muito certo. Lembra quando a gente era criança. Que a gente fazia alguma coisa errada. Lá no fundinho. A gente falava assim. Nossa. Parece que isso aqui não é muito certo. Lembra disso? Lá no fundinho. Algo dizia. Parece que isso aqui não é muito certo. A gente não tinha muita certeza. Por que? A igreja vai nos dizer. Que dentro de nós. Dentro da nossa consciência. A nossa consciência. Tem um lugar chamado. Um sacrário. E quem que mora no sacrário ali? Jesus. Quem que mora dentro desse sacrário. Que é a nossa consciência? Jesus. Deus. Ele lá dentro avisa pra nós. Não vai por esse caminho não. Sabe aquilo que a gente fala assim. Parece que tem uma vozinha aqui. Me fala. Não vai pra cá não. É Deus. Dizendo. Não faz isso não. Então ou seja. Ele nos avisa. Ele nos avisa. Vai ser chicoteado poucas vezes. Mas vai. Mas vai. Então não vem com essa história. Senhor. Eu não sabia. Sabia sim porque eu gritei lá dentro do teu coração. Sabia sim porque eu te avisei. Eu falei. Eu te mostrei o caminho certo. Eu te falei. Vai pra cá. Mas tu escolheu ir pra lá. Eu te avisei. Meus irmãos. O Senhor quer vir. E o Senhor quer nos encontrar. Que bonito vai ser. Se o Senhor estiver vindo ao nosso encontro. E a gente indo ao encontro dele. Aí vai ser um encontro lindo. É o encontro dele que quer me encontrar. E o encontro eu. Que quero encontrar a ele. Aí vai ser bonito. Agora meus irmãos. Se o Senhor não vem. Eu posso ir. É ou não é? Quem diz que eu passo de hoje pra amanhã? Se o Senhor não vem até amanhã. Eu posso ir ao encontro dele. E das duas uma. Eu preciso estar com o meu coração preparado. No amor a Deus. E no amor ao próximo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. E vamos agora então ficar em pé.